Gente, a gente tá abrindo uma aqui, ó. É. Eu já tava abrindo, eu esqueci de gravar. Bora lá. Aqui. Ó. Opa. Legal, gente. Olha, já veio assim. Legal, gostei. Aí, fica bom assim? Gente, é bom. Não sei. Gente, como tem aqui? Não sei não. Deixa eu ver. Ah, tá bom, então. É assim. Então, assim. É, gente, é assim. É, legal. Vamos pegar agora os acessorinhos. É, 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 é. Aqui. Os acessórios. Legal. E vamos colocar aqui. Tem mais? Mas, gente, tem mais não. Como que é aqui? Eu não sei. Tá. 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 Não é nada, não. Só esses dois aqui. Essa pedra. Eu achei muito estranho. Então... Ah, tá bom. Então, ele é... É assim. Como que é? Pai? 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 Pronto. Ele fica assim. Legal. Então, acho que é assim. Vamos colocar o sino, né? Colocar o sino. Bem certinho. Colocar aqui. Gente, eu vou fazer uma coisa aqui. Nada, pai. Seulbra sim. O sino. O sino. O sino. Gente, é assim? E aí, chegou? Sim Segura aqui Pra gravar É assim? Deixa eu pegar um Sueli, por que você tem que tomar um do sal, querida? Ai, eu tô tão tranquila aqui No serviço Olha isso, ele guardou Tira Vamos olhar É assim mesmo, gente É assim Vamos ver o outro O último não é Tão grande assim, mas Dá pra encostar Gostei Aí é pra fazer Tirado Fazer Só assim Deixa em qualquer lugar Ou você pode fazer assim Deixa aqui Deixa aqui Ou você pode ficar ruim Se inscreve no canal Ative o sininho Deixe o like E falou